As ossadas humanas encontradas na tarde desta terça-feira na cave do antigo Centro de Saúde no bairro Craveiro Lopes já estão com a Polícia Judiciária para investigações. No terreno, a nossa equipa de reportagem tentou apurar as circunstâncias que as ossadas humanas foram encontradas. Para já, sabe-se que foi ao tentar procurar alguns materiais a ser utilizados no carnaval que os vestígios foram descobertos por um cão. Segundo informações de uma fonte que não quis identificar, as ossadas foram encontradas dentro de um caixote. A delegada de saúde da praia avançou que o alerta foi dado pelo responsável de um grupo carnavalesco do mesmo bairro. Realmente não tenho nenhum conjunto de ossadas que têm a pretensão de um caráver. Agora, se ele ainda conseguir falar de sexo feminino ou masculino, já participou, pode ser de sexo masculino, mas aquela não tinha que avaliar para ele. Ainda tem muito mais informação para dar e proceder agora pela entidade que é responsável para fazer o procedimento de investigação e depois para isso até chegar a uma conclusão. Segundo a delegada da saúde da praia, o cadáver encontrado estava em estado de decomposição total e, por isso, não levantou as hipóteses acerca deste processo que está sob investigação. É parte da delegacia de saúde e, no da flama, é um cadáver que já dura, que entra em decomposição até chegar naquela fase de osso. Já tem algum tempo lá, até que é fase de decomposição total. Nunca pode bem levantar hipóteses sem fazer investigação. O que é certo no hotel do posto lá, dentro de caixote, dentro de sassos, que lá já não tem que vencer o tempo, se foi mexido de um lugar para o outro, que lá não tem que vencer. O antigo espaço do centro de saúde, situado no bairro Craveiro Lopes, na cidade da praia e inaugurado em janeiro de 2009, foi desativado em outubro de 2017 para receber as obras de correção, uma vez que o edifício apresentava problemas na sua estrutura. O espaço foi cedido provisoriamente em 2019 pela Delegacia de Saúde da Praia ao Grupo Carnavelístico do bairro Craveiro Lopes.